E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui do canal Rima Slow HD, se inscreva no canal, ative o cd, deixa o like, deixa nos comentários, top 5 ou top 10 MCs, todo dia vídeo novo aqui né rapaziada? Então bora fazer o seguinte rapaziada, bora reagir as batalhas, bora, 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 bora. Isso parece um seriado, sinceramente mano, depois que eu te mata isso vira um periado, você sabe meu mano, que agora mano, meu verso é sem teia, porque amanhã a cesta é santa, só que hoje mano, quem manda é o demônio da aldeia. Quem manda é o demônio da aldeia, por isso cê gorda mágoa, quando cê riva cê trava, porra, cante, tá querendo uma água, cê falou sobre, falou com os outros, entendeu, é tudo que eu tenho, seu bicho é tu, me chama e deslata, que é minha resposta, o meu nome é desempenho. O meu nome é desempenho, cê vai fazer uma terapia, eu não quero água, acho que ia ganhar banho de água fria, é por isso meu mano que eu rimo, derramo lástima, derramo lástima, eu vou derrubar você mano com suas lágrimas. É difícil você me derrubar, é mais fácil eu te ver cair, cê falou que você é o caminho, então hoje vai ter rodízio de sushi. Só que agora na pirraça, aqui no palco cê não arruma nada, eu sou emício de palco, cê emício de praça. Viu? Como que você decora? Viu? Como cê rima em vão? Vai ter rodízio? Isso sim, só que o peixe lotário é um tubarão. Não é o cante, cê sabe muito bem, cê tá no fundo do poço, cê decora pro cante, e meu tridente, para no seu pescoço. Quando você decora pro cante, é desculpa que fala quando sempre apanha, já que sei lá o palman você pendeu, porque fala a língua das piranha, eu falo só. Cê me entendeu? Essa é a dica, isso é minha dedica duro, tá com um batalho de promise essa porra clica. Ele acertou, sabe mano que o cante não treme, realmente é o paluado, igual das piranha, sua irmã me mandou uma DM. Cê me mandou uma DM, eu falo a língua das piranha, eu falo a língua dos frutas. Cê me mandou uma DM. Você pequeno é o que te pede, você é mais gigante, você é mais gigante, eu sou elegante Vai morrer com os MC que nasceram na batalha do estudante É por isso que eu te mostro, eu não mostro, é isso que eu quis perceber Você é o pequeno príncipe, o seu problema é crescer Isso são gases reais, são fatos reais, esses negros não são originais É por isso que eu tô fugando a minha mente como se eu estivesse lá e ia pra trás Ele falou que o Davi é preguiça, com a preguiça eu não volto nunca mais É por que batem de frente com a minha dupla, são pecados capitais Não, pecados capitais, joga o pecados em cima do beat Como uma era do gelo, que coincidência mano, sempre rimei com o Sid Ele tá achando que ele é bom, a barriga do mano hoje se fode A minha dupla não é a preguiça, a minha dupla é o coach, é o coach Essa dupla que cochila no dia, quando se trata aqui pra rimar e deixa eu ser a plateia vazia Anomania, quando tô com o microfone, o que eu faço com a poesia A sua dupla é preguiça porque comeu o frutinho da paralisia O frutinho da paralisia, me parou toda a sua pensação Todo o seu pensamento e diria, o Tami traz a compensação Pois ele vem matar, parada essa batalha aqui já é minha E como o esquilo corre atrás da nós, eu tô correndo atrás da folhinha O Tami, com a mim vocês são piada Sinceramente vocês tomam rajada Vai subir 12 casas pra tomar um tiro de 12 Porque vocês são 12, enquanto nós é espingarda Você esqueceu que a gente é brasileiro? Antes da 12 casas eu quero o meu décimo terceiro Maldição não finge A minha marca é da promessa, tua maldição não me atinge Mas a maldição é o problema Não é uma maldição dada por paz, é dada pelo sistema Esse é o esquema, por isso ouça meu rugido Fui amaldiçoado com rima, fiquei ungido Ouvi o seu rugido, me achei cabuloso Seu rugido pra mim é igual um gatil manhoso Você tem espigada, eu toque Godim, me rende Se quiser lá derrubar povo, mas não funciona com o pé Ele é brasileiro Você é brasileiro, você quer um décimo terceiro Tá pago, eu recebo o salário do coveiro Demorou você que é o décimo terceiro Pra subir pro topo, desce o negão primeiro Eu desci o mal que te espera Você é ungido, Salomão também era Você não tem de mim a rima Porque foi ungido por homem, mas o rei por cucumbina Mas a minha mãe me segurou pelos pés Pode pá, agora eu te explico algo tio Salomão era ungido, Aquiles era ungido Um viveu e um morreu, diferença é de quem ungiu Que engraçado, tremenda ironia A diferença do Salomão era a sabedoria Sinceramente, Salomão é sem maldade Olha o ioga, isso que é ouro de verdade Eu disse que eu sou Moisés Não preciso de objeto Preciso de fiéis Por isso estão tão perto Eu passei trinta anos com meu povo no deserto Mas vim tarde demais, aqui o mar já tava aberto A minha semelhança com Moisés Eu nasci, bebeu E eu fui reivindicar Um trono que era meu Eu sou Noé Porque o Mateus enlouqueceu Noé também era louco Até o dia que choveu Até o dia que choveu Só que esse cara tá à toa Então hoje vai ser o dia que vai chover Também por você mandar uma rima boa Só que esse cara Fala até que ele é o Moisés Sem maldade, façamos assim Eu mando meu filho Como vai ter dez mandamentos Se não tem nem dois MC Deve ser porque a gente não tá à toa Tem dois MC que manda o papo reto E não fala em terceira pessoa Eu tô ligeiro Para te matar de um jeito Que vai ser mais transparente Vai chover canivete até um bug Porque pra mim hoje vocês nem são oponentes Você falou que você não é E por isso que na sua arca tu mutua Mas você esperou Deus fazer a sua arca E não entendeu que a resposta era sua É por isso que você tá na rua É por isso que aqui você não chove Você sabe eu me sinto Jesus Só que atualmente eu só ando com 11 Eu fiz o meu corre no chapéu e quermesse Quem fez a arca foi o Noé Entrou o animal de cada espécie Você falou que não é dez mandamentos Por isso que eu sou sagaz Aqui tem dez mandamentos E aqui sete pecados capitais Moisés colocou na arca duplas de espécies Só que diferentemente aqui isso não acontece Porque observa a dupla rival Sem maldade esses caras defeca Eu não defeco Até Moisés sabia que burro não forma dupla com inseto E é isso que você quer falar da espécie E é por isso que você nem entra na arca Pois ainda não acharam um casal para um verme Pega a visão Então você não sabe como funciona Quem diria Joga igual Vinícius Juno Cuspo água que vem com a dilúvia É isso Então salve Lelê Eu te amo e amo A maneira que você eleva o clima Eleva as mina Mas o ano é novo É 2024 Artefato Antepassados Não quero ver as mesmas rimas Eu queria ouvir algo novo Tirar os sapatos Para poder andar descalço E me despedir vaidade Então por favor Mais clipou Entonação Olhando para eles Gritando Tem excesso de verdade Eu tenho essência Mano Tudo bem nesse legado Mas não é você Quem me julga Quem me julga é o jurado Anto e descalço Mas a batida tem o filtro Anto e descalço Só que ele vim Que é capo de vidro Então vai entender Pai só eu tenho dimensão Você quer rima Você quer como Você quer construção Não interessa a mama O mesmo rima na função Não é a mesma rima Tem outra percepção Flow Ideia é construção É o que eu quero Você quer me dizer Mas não adianta nada Pois viva a idade e ego Você está banhada E se eu falar o que eu quero Você não pode oferecer Eu posso oferecer Para dar e para vender Teu pai tem que Se você não consegue Eu vou te responder Me apontou o lado Com o dedo Pode crer O que apontar em mim É o que você vê em você Por isso que apontei Excesso de vaidade É o que eu vejo em mim Eu sei que isso é verdade Por isso que hoje Eu causei sua morte Te olhei e enxerguei o espelho Depois eu quebrei Sete anos de sorte Sete anos de sorte Então pode pá Só que ela é vince Sete rimas Sete pão de diazá Então pode entender A sua rima não tem nexo Eu sou o espelho Você que é o meu reflexo Pode crer A rima foi tão boa Pergunto isso pra você Você faz o básico E eu acho que rima à toa Eu não rimo à toa Tudo bem Meu mano na função Tá perdendo as rimas Era o rei da construção Já que ele me julga Vamos fazer assim Vai lá para a placa E começa a gritar pra mim 3, 2, 1 Rima! Oh oh Falou que só rimo patifaria Essas suas rimas aí Qualquer patifaria Mas tá tudo bem Cê tá ligado Que nessa eu vou Cantino bom Seu miro é poupou Agora meu mano Eu vou te ensinando A fazer flow Qualquer patifaria Rima avançada Ele mandou poesia Desculpa amigo Cê não se compare Nem na sua modália Cê é melhor Trocadilho Eu sou mais japão Então rima por ele Qual é a sua rima De canção infantil Cê acha que avança Não há na rosa Só esse infantil me cansa Aê Cê tá de brincadeira Faço R.A.B. Porque o Jafari Eu já aposentei Adivinha O próximo é você Não vai ser R.A.B. Eu já aposentei Eu já aposentei Eu já aposentei Eu já aposentei Eu sou MC Vou germar com o Jafari E eu vou mandar R.A.B. Até porque o Jafari Dá mais trabalho que você Então por que você tá se matando Eu acho que no verso você tá pangando Sua mentalidade é burra Prepotente Achou que eu tava ultrapassado E tá tomando uma suca Depois de minha cima Que é clichê Ultrapassado toma o suco Olha que diva foda R.A.B. Mas eu vou te explicar um bagulho Cê não entende que eu mando R.A.B. Vê a capacidade Independente da idade Eu sou mais homem que você Vai deixando o like e se inscreveu Fala isso pros dois filhos Vai deixando o like e se inscreveu no canal Todo dia vídeo aqui no canal Rima sua logada, hein, rapaz Vai deixando o like e se inscreveu Só bora, hein Deixa o like e ativa o sininho Faz muito tempo, otário Que eu ando por essas ruas Mas que vocês viram subir aqui E fala pau no cu da Zio de alguma batalha Eu nunca fiz, ele falou pau no cu aqui da noite Não é rei, ele é zé Você falou pau no cu da batalha Itaqui Quem fala o que quer, diz tudo o que não quer E eu falo que é zero Porque eu mando o Diffinstar e meu parceiro sem pensar Em tomada é dois a zero, aliás é três a zero Porque você até agora tá correndo atrás desse placar Mas eu não espero Porque eu sei que o seu espero é o espanso de tanto te esperar Você é fraco, tá ligado e eu não prego Se esse rap é um reino ou um plebeu acabou de chegar É, o plebeu acabou de chegar, o era trebeu E depois eu conquistei o trono É, indiferente desse cara Quando eu sentar no trono da noite não vai ter abandona Vocês entenderam? Toquem a fita Porque esse cara caminhando é só tropeço O magão da noite aí vira pra saca O macho da noite vai te virar tua vez Ai, como? Como que ele vira tua velha se esse cara não é cria Quando o sucesso dele é elicopia Mas, puta que pariu, nego Como eu posso te faria Você vem falar com o cria Que ele é bom, mas agora que ele é rei, mano Foda-se, a monarquia Porque esse badeu, mas o povo vai ganhar E se rima melhor Viva a democracia Viva a democracia Realmente, viva a democracia Viva a nova era Só que lá no Rio de Janeiro era diferente Viva o Corinthians, também viva a Panela Viva a democracia A minha casa O pão que esse cara tá bufando Fala pra correr pra vir pra cá Ganhar mais sete noites e falta comigo Ai? Eu posso ganhar Mais sete noites É só com a sete em edição Porque esse cara passa e destacar Sete banho Eu fiquei sempre sem colar, negão Aí ele quer pagar de fiel pra bom Mano, como que você é tão panela? Tão ramela? Eu cheguei lá, parceiro, e amazei É nesse fraco que na frente amarela É nesse fraco que na frente amarela Só que você amarela Foi três a zero, então vai se fuder E só pra deixar registrado Todo mundo aqui rima mais E o que lua também rima mais que você Só pra você rima mais do que você Já era magrão, você perdeu pra ser E você nem sem colar, então vai ficar mais Porque você tá exposto Basta pro Rio de Janeiro Quem é você pra me impulsar? Vai ser o seu papel aqui, é só ser MC Semana que vem no Rio de Janeiro Sim, pai, eu tô lá em ter saber Eu volto pra poder te amassar aqui Ele tá achando que ele é o brabo Ele quer mesmo vingar o que lua Vai ser o que lua manda os versos bem da hora Diferentemente dessas merda rima sua Pra dar norte acabar As pessoas vão embora Mas as energias ficam Quando dois MCs rimam se elogiando Os jurados voltam nas rimas que mais gostam Ou nas verdades que mais se identificam É difícil Eu acho que meu estilo de rima confunde quem compete É, eu tô ressignificando O tal vulgo anjo da zona leste Não Eu ressignifico A visão do anjo da zona leste A sua visão não confunde Na verdade faz aprender Com quem compete E você tá competindo comigo Eu chego e te explico na zona leste Porque você falar de amor É igual eu falar de pai Você não tem presente Mas conhece É, realmente Por isso que minha mente Ela exalta Eu falo de amor Eu falo de pai Porque eu tenho a péssima mania De rimar sobre o que eu sinto falta E eu não sei se isso é solução ou se é problema O antagonista Entenda que até o coadjuvante faz parte da composição da cena Sim, eu entendi isso Depois de oito anos como artista E assim que eu entendi Aonde se encaixa o antagonista É por isso que eu sou antagonista Eu sou igual você nos dias ruins Afinal a gente fala daquilo que sente falta Por isso que eu falo de mim Eu senti dor na sua voz Eu também falo sobre o que eu não sinto falta Por isso que grito de nós É isso que eu preciso ter na minha vida Tá ligado? Essa é a junção da favela E já que as rimas do Barreto soam como a pregação de um pastor Eu me dou muito bem na capela E eu me dou muito bem ouvindo Quando você solta a sua voz Por isso é por mim e por você Você fala sobre e eu desato nós Se é que você entende o que eu digo pra você Toda vez que eu faço a minha rima É sobre o ego É sobre a voz É sobre a autoestima E a melanina Sobre a rima Não precisa gritar E não precisa levantar a mão pra cima Porque não fizeram antes Ele desata nós Sobre apóstolos Eu te trouxe 10 atos, CROI Eu te trouxe 10 atos E de verdade acreditei 10 testes, 10 fatos E é por isso que nos três Eu chego e eu te estico Eles gritam em silêncio Assim eu me identifico Assim eu me identifico Com apetite Mas a placeia só gritou quando escutou o beat Ou seja, eu fiz a improvisação Provaram que a batida da caixa é melhor que a do coração Não, não, porque eles nos ouviram Eles não gritaram, só que eles aplaudiram Isso aqui que é rap nesse dia a dia Vocês balançam com o ritmo Só que ama a poesia Só que ama a poesia Então pude as batalhas do underground estão tuas vias Essa é uma batida Essa é meu legado Gritaram pro beat Não pro trabalho do aluado Mas eles levantaram o flash e gritaram pra caralho Isso sim que é dar valor pro trabalho do aluado Se é que cê entende né rapaz Se depender de mim é o underground Não esvazia nunca mais Não esvazia nunca mais Esvazia de mentira Quer conhecer o underground tem o arena e o pira É isso que eu quero Não ser comum E sobre a série Aumente o flash e comece a baixar o zoom Desculpa mas a hipofisia que é o problema Eu já colei no pira você nunca foi na arena Por isso que eu digo é desde a engança Escutou dor na minha voz era pra ouvir esperança Bate palma É desse jeito nós começa só pra bater na despeça dos caras Sabe como que minha rima é rara batendo com a sua de irrealidade na cara Mas cê sabe ai é gordão te admiro mas quero que se foda mesmo Porque hoje eu vou ter que mostrar que essa cobra do seu lado vai beber o veneno Só que agora cê sabe que você infelizmente não começou rimando Deu pra ver que você me admira então me admira apanhando Demorou desse jeito que você fica sabe que os moleque é zica Porque enquanto vocês vem rimando o dobro os moleque já chega e fica frio Então fica quieto mano cala a boca por isso meu monge você tapa a boca Vou mostrando como sua voz da roca e vou mandando como mostro rima louca Cê tá fudido ai meu parceiro cê falou de cobra eu deslato o laço Na verdade eu sou sucuri não bato com veneno eu mato com abraço Mata veneno ou mata com abraço não cê faz diferente cê não é inteligente Responde a rima do próprio cabaço Mano na moral isso daqui é batalha de improviso Mano é batalha de dupla não tem desculpa não rima com ele cê rima com logo Cê é um insignificante por isso que eu vou responder o gordão Mas tá ligado que eu vou fazendo desse jeito mostrando toda a construção Ae parceiro cê na maldade faço freestyle e olha só na batida Eu te admiro apanhando ou ganhando rapaz já admiro pro resto da vida Isso menor pode carregar o cara que eu vi que ele tá te pedindo desculpa Já vi que cê não mata com veneno cê abraça mas tá matando sua dupla E é por isso que você vai perder pra mim esse é o R.A.B. Claro que você admira se encontrou poucos que consegue ganhar de você E eu te mato mano tá na mente eu vou mostrando como você é prepotente Você disse que eu afundei minha dupla olha só que engraçado o peso tá equivalente Tá entendendo irmão como que eu faço ae parceiro na levada Cala a boca meu irmão como é que você fala se não mandou nada Cala a boca meu irmão ai não sei eu mando nada Vai tomar no cu ou arrombado Manda alguma rima direita e improvisada Porque você só tem suporte fracassado Você falou que aqui o peso tá equivalente Eu tenho vários títulos que você não tem Mano a gente joga em categoria diferente Bora! É como um livro antigo que nós leu O melhor é na época da escola Uma solução que nós não resolveu Ou melhor a batalha dos estudantes é como a foto de Deus É como revisitar um lugar antigo E achar que você vai achar o tempo que você viveu É o tempo que eu vivi acho que ele não volta mais Tá ligado cuzão mas olha na capa com a minha vida É você falou que isso te lembra uma prova que nunca seria resolvida Só que nego eu tenho o dilema Por isso que da batalha eu já tenho esquema Isso te lembra uma prova nunca resolvida Esqueceu que eu sou o dono e nunca tive esse problema É você nunca teve esse problema né Porque essa inteligente mal prova resolvida Já eu tive esse problema e sabe o que eu fiz Por via das dúvidas alternativa X em todas X em todas E é por isso que agora eu sou moleque É X em todas É X em todas E o meu tesouro eu encontrei no rap É um X saraba, é um X nana com nada É um X tudo, se eu assusta JP A sua prova tinha alternativa E quem nunca teve alternativa faz o que? Eu sou um amigo, jão Por isso que agora eu vim trazer uma missão Porque se você já se achar de cuzá no rimando Conta seu irmão Ele é bom nas provas, eu sou bom nas redação É, eu também sou bom na minha redação Pois carrego a casa nas costas Quando eu não tive alternativa Nenhuma lição de vida Eu lhe justifico a resposta Aí eu peguei minha caneta Vi que não era tão boa Sequei o roxo, abri o sorriso Aí eu amassei a prova Joguei no chão Colei no calçadão E vivi de improviso Justifico a resposta Isso pra mim sempre foi uma bosta Tá ligado, me lembro o policial Que sempre fala justifico a resposta Se eu tô sem a nota fiscal Tá ligado, cuzão Que que mano grande eu vou fazendo agora aqui Breno Zé, é tipo anedota Tô na praça 8 No bloco de nota a nota Você vai embora Aê, você não é o espertão, inteligentão O tal do CDF Só que a rima da nota fiscal é minha Você anotou meu CPF? Aê Acho que não Sabe que agora essa é a parada Ele também tá gesticulando E hoje você não tá falando nada Aê, então para de gesticular Com o tal do Pre Porque já que eles tão falando Que o assunto é prova Você é o inteligente E eu colo de você Então vamos melhorar Vamos quebrar Você tá ligado que aqui você dissolve Jota já resolve Você não desenvolve Eu já matei 7 Tirei a prova dos 9 Você disse que eu sou dinossauro Eu sou uma fera dócil Você sabe que nós é amigo Mas nós não é sócio É como um dinossauro Você vê um fóssil Pois quando eu morrer Geral vai ter Que estudar meus ossos Pra entender Como que eu pensava Pra entender O que o Jota pensava Que a multidão não viu Sou dinossauro não Eu sou um dragão No futuro eles falam Cara, quem cuspe fogo Ele existiu? Ele existiu? Ele morou no Brasil? Não, não Ele é o cara Que o Apolo extinguiu Porque é como treinar O seu dragão com o oponente Você ficou banguela Olho por olho E dente por dente Porra! É desse jeito que eu faço Pra dinossauro Só pra um vai ter um espaço Por isso eu acabo com essa praga Dinossauro eu tô tirando o sarro De MC que cola Só quando vale vaga Não vale vaga Daqui eu vou ser residente Pela minha quebrada Namorada e parente Olho por olho Dente por dente Se falta olho Eu enxergo a alma Se falta dente Eu mastigo a gente Você mastiga a gente? Eu não entendi Meu mano Sabe que sendo oponente Por isso que cê tirou Essa do estojo Mastiga Mas depois você vomita Que o flow do Apolo Tá um tojo É um nojo? Não é um nojo sim Se esse flow do Apolo É um nojo Meu mano Não sobra a mim Eu mastigo a gente E mato o MC Agente do FBI Polícia aqui Polícia aqui Por isso aqui você perdeu No momento você sabe Que cê se comprometeu É MIP Por isso que eu te executo Realmente cê morreu Homens de preto Eu tô de luto Homens de preto Eu tô de luto Mas você não repele Por todo o instituto Ou no IML Pelo CROI Pelo Basque E também pela Marielle Eu sou homens de preto Até na cor da minha pele Mas você é homens de preto Ô, ô, ô Aí, aí, aí Ô, ô, ô Aí 3, 2, 1 É E eu também tô pelo gueto Tô pelo povo preto A luta, a causa O lugar de fala Eu respeito Mas a recusão Apolo deu trabalho O melhor revista do ano É japonês É amarelo e rima Pra caralho Pão, 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 pão De vez em quando eu vou na loucura Mas independente, mano Do estilo que eu mande Não tem adversário Aqui que segura O meu nível de rima Esse é o clima Por isso agora Cê passa sufoco Eu não sou bom em gastação Eu não sou bom pra burreto Eu sou bom em tudo E mais um pouco Mano, é por isso Eu me dedico Por isso sabe que agora Você só defeca Porque pra mim Você como um carro E o marão sempre te breca Independente da modalidade Que escolha Minha rima fura bolha E é por isso Que muito antes da aldeia Eu já ganhava as folhas De batalha, de salário Por isso que eu não trampo Pra otário Hoje eu trampo Somente pra mim Mano, eu digo Sou funcionário Do meu próprio patrão Que se chama o Tubarão Por isso agora Você já capota E nessa empresa Da batalha da rima O funcionário Se chama a J Já que vai ter que escutar Todas as ordens E você queira ou não Sobre gastação Ou papo reto Sua opção Mas a moral tá no chão Eu tive que sair do Instagram Pra poder tocar os corações É Eu tive que fechar o YouTube Pra poder enxergar os olhos E ver visualizações É Eu tive que mudar minha vida Por isso que o Barreto Hoje move multidões Você tem de mim Você é Deus dos sonhos Pra ver eu sou o Barreto Deus das realizações Tudo bem Sabe, mano, o que cê pensa Só que a sua realizão É ganhar de mim Essa cê não realiza Eu ouvi o seu verso Eu pensei Calma, pera, calma Então que adianta Se abrir os olhos Para você E não enxerga a alma Eu enxergo a minha alma Minha alma é o metrô e as linhas Minha alma é uma moedinha Eu sou MC A minha alma é a garra de uma folhinha Você tá entendendo? Gritando para você Você enxerga vários corpos Send Man Se hoje eu sonho loto Isso é culpa da areia Que cê jogou nos meus olhos Ei Você sabe muito bem Que eu faço improvisação Se eu joguei areia nos seus olhos Foi pra abrir eles E perceber a percepção Aí Presta atenção Até porque o mano Sabe que esse é o meu tempo Man Sabe que o cantinho Eu sei de Man Olha a minha apulheta Barreto Acabou o seu tempo Eu acabo o meu tempo Mas eu ainda sou vagabundo Tinha acabado o meu tempo Mas eu sou MC Eu ainda tenho 30 segundos Eu ainda tenho 30 segundos Mas eu vou causar seu fim Em areia eu sou Aladim Por isso que é melhor eu vejo Porque eu sou seu gênio A lâmpada mágica Espregue e faça três vestes Você não anima Vou fazer um desejo Não repetir palavras Não mandar outros versos Não mandar outras rimas É isso que eu quero Cê tá ligado meu mano Que eu pico Fica com seus 30 segundos Da onde eu venho Nós realizamos em 5 Beleza Vou fazer mais três desejos Yeah 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 Meu primeiro desejo É acabar com a fome do planeta O segundo é que tenha visão Para os cegos O céu é fazer Que uma igreja de mim Terceiro desejo É que o céu não realize Só os seus egos Entendeu? Essa é a parada Sabe por que é que meu freestyle Ele é ativo Sua realização É pra você Como que cê quer falar Que bem que coletivo Ei E como você não é elegante Sabe por que eu voltei pro underground? Porque o underground Tava odiando o cante É isso que você não entende Pode ter certeza Mano que rimas e não consome Se hoje eu tô rimando no underground Me agradeça Barreto Meus filhos estavam com fome E eu entendi que pra vencer é o necessário Nessa rua eu tô chutando as bosta Eu não tô no questionário Pois nasci pra ser resposta Você é a resposta Eu sou interrogador Eu não sou um questionário Porque sou questionador E só questionando A gente vence a cultura Hip hop mão pra cima É meu baile de formatura Então baila, baila, baila Se eu tô rimando Você sabe do intercala Baile de formatura Isso não é punk, punk Eu tô toda formal Mas o passinho é de funk Mas o passinho é de funk Pode ser até no tanque O meu ponto dessa prova Vai ser meus pontos no ranking Eu tô na rua Não tô na escola Não tô no crime J, baila, baila, baila Eu tô jogando tipo Billy Cê tá rimando Tisto Vini E eu tô rimando Mas eu não sou tipo Vice Cê entendeu Que eu tô rimando Nesse beat Não quero ser ninguém De ver Só quero ser a Vicky Você só quer ser a Vicky Você é a Vicky Vim Rima eu ouvi Que ouvi Rap senti Que senti Mas aqui eu já cheguei Nesse trono Eu já sorrei Sua rima Eu vi que vi Mas hoje eu rimei Que rimei Hoje rimou Que rimou Mas antes disso Eu sei que você chorou Que chorou Eu entendi a rima Ela nunca quer ir lá Antes de ser a Vicky Sua visão tem que ser visionária É visionária aí Eu já vi que vi Realmente eu chorei Eu chorei Mas isso eu não escondi Eu chorei Recredi Eu chorei Mas cresci Peguei todas as minhas lágrimas E transformei-me em frio Da hora o primeiro Ouve suas rimas prontas Mas aqui você vai sair Igual uma barata tonta Eu faço de emprestar E não faço a parada pronta Quer ter flow e métrica Truta Você não tem Então você compra Porque por enquanto Eu tô fazendo levada E rimas truta Eu tô mandando Deixando minha mente elevada Aí guri Espero que esteja pronto Pra mim te dar pancada Então me dê uma pancada Por isso que agora eu falo que eu sou sagaz E eu trouxe essa essência de massa de pão Porque quando ela apanha Garanto que cresce mais E você hoje não se esquece mais Se você não entendeu Eu mando cante agora pelos ares Entrando em lares Eu vou sair que nem batalha tonta Sobrevivendo até as nucleares explosões Tocando nos corações Mudando essas multidões Mudando que eu fosse culhões Vou arrancar o seu e outros corações Pra mim tanto faz Você sabe que é um garoto tolo Vai ouvir um bolo Então vou deixar essa massa crescer Que quando ela crescer Eu vou arrancar todo o miolo Aê É isso rapaziada Foram exatamente 30 minutos Agradeço a você de coração Pelo apoio e pelo carinho A última batalha que a gente viu Foi o guri versus cante E depois a gente reagiu também A batalha aqui do JP rapaziada Contra Vicky V E depois Barreto versus cante Tivemos aqui também o JP versus apolo Tivemos o AJ versus tubarão aqui também Também qual foi a outra É Também temos aqui o Croy versus Barreto Basque versus magrão também reagindo Aqui cante versus Black Panther Essa aqui também do Brenos e JP Essa aqui foi uma das primeiras Aqui tem um do Prado, tubarão Guri e yoga Essa primeira aqui também Cante versus Liu V Que foi a primeira É isso rapaziada A gente reagiu aqui em 31 minutos Agradeço a você de coração Pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa o like Deixa nos comentários Que achou do vídeo Que achou do tema Tamo junto É nóis Falou